Minha voz já é meio estrondosa, né? Declaro aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 4ª Sessão de Legislativa Ordinária da 19ª Exatura. A presidência informa que estão presentes os deputados Eli Grilo e João Leite. Ninguém remota, hein? A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Eduardo Goulart do Nascimento, encaminhado pelo portal Fala com as Comissões. Oficio Igor Mascarenha Eto, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informação relativa do requerimento de autoria do deputado Eli Grilo, informando que foram identificados três números SIGCOM 470-52, 470-49, 470-53, referente aos recursos da referenda emenda parlamentar, os quais receberam impedimento de ordem técnica para sua efetiva utilização, uma vez que o processo de compra pela SEJUSP foi concluído inicialmente com previsão de entrega da empresa vencedora para 2021. No entanto, a empresa posteriormente encaminhou o pedido de rescisão contratual. Assim, o secretário da SEJUSP enviou o SEGOB a pedido de retorno do recurso somentário para que desse início um novo processo de compra para aquisição dos quatro veículos. No entanto, explicou que tanto a solicitação de retorno de recursos para a SEJUSP quanto a solicitação da Comissão de Segurança Pública para que os valores das indicações sejam revertidos para aquisição de cautela fixa para os profissionais penais em modelo compatível com a sua atuação são inviáveis tecnicamente e legalmente. Isso porque o orçamento obedece ao princípio da anualidade, ou seja, o orçamento público deve ser elaborado e autorizado para um determinado período em referência ao ano civil. Neste contexto, do ponto de vista técnico, as emendas à LOA de 2020 não executadas dentro daquele período financeiro não se encontram mais disponíveis para realização. Cópia da resposta do requerimento ao deputado Delegado Alegre. O ofício Sr. Joaquim Francisco Neto da Silva, Neto e Silva, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos. D-164-2021, de autoria de deputado de outros, encaminhando tabela contendo os recursos executivos pela PCMG, a partir de investimentos realizados pelo Governo do Estado. Um total de investimentos de R$ 31.718.000,00, assim distribuído entre os anos 2017 e 2021. E demais informações seguem relação. 10.167-2021, de autoria de deputado e outros, informando que a PCG vem evitando esforço para o fortalecimento da instituição e a recomposição do seu efetivo, sobretudo diante do quadro pessoal que apresenta déficit em todas as carreiras a saber. Segue relação das carreiras com seus respectivos déficits. Nesse cenário, disse que o Governo do Estado autorizou o concurso para o provimento de 519 vagas para diversas carreiras de policiais, estando o processo em andamento e com previsão de conclusão ainda no primeiro semestre de 2022. 10.169, de autoria de deputado e outros, informando que a instituição encaminhou o ofício a ser justo visando a divulgação dos dados relativos à violência e criminalidade do Estado, no que diz respeito à sua publicização e à divulgação semencial para consulta na internet, e posterior envio ao Ministério Público e à Comissão de Segurança Pública, nos termos previstos na Lei nº 23.754 de 2021. 10.170, de autoria de deputado, informando que a PCMG enviou em 18.1.2022 relatório contendo o quantitativo de policiais civis mortos ou feridos em serviço no ano de 2021, ressaltando que já tinha enviado o citado documento a ser justo anteriormente, conforme disposto do artigo 4º A da Lei nº 13.772 de 2020. O ofício o Rogério Greco, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento, 10.165, 10.166, 10.175. O ofício a senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos, 10.172 de 2021, de autoria deste deputado. 10.173, 10.174. O ofício o senhor Silvestre Dias, da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento, 10.173 de 2021, de autoria deste deputado. E outros, informando que a liberação dos recursos financeiros tem como limite os recursos fundamentais aprovados na Lua. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições da comissão. Projeto de lei nº 3.468 de 2022, em turno 1, de autoria do deputado Charles Santos, que autoriza a criação do RG virtual no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Indaga o relator. Deputado João Leite, você está em condições de emitir o seu parecer. Seu senhor presidente, passo a... Passo a... Presidência regista agradece a presença da ilusia deputada delegada Sheila. Aproveitar para parabenizar tanto a delegada Sheila quanto a delegada Elegrilo, no dia do policial civil, né, da policial civil. Muito bem. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição empígrafa autoriza a criação do RG virtual no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A proposição sob análise, em linhas gerais, busca garantir que o documento de identificação civil conhecido por carteiro de identidade, para além de sua expedição física em papel de segurança, possa também ser disponibilizado eletronicamente sobre a denominação de RG virtual. Em sua justificação, o autor do projeto destacou que já não é novidade a oferta de documentos públicos com emprego de meios tecnológicos. A exemplo da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV, ambos disponíveis em versão digital. Defendeu as facilidades para o cidadão, advindas da disponibilização de documentos por meio digital. Entendemos ser o projeto meritório e oportuno na medida em que permite que a carteira de identidade emitida no Estado entre efetivamente na era digital, podendo ser facilmente acessada com confiabilidade e segurança também por meio de dispositivos móveis. Contudo, no intuito de adequar a terminologia, o que dispõe o Decreto Federal nº 10.977, de 23 de 2 de 2022, apresentamos o substitutivo nº 2. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.468, barra 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado a seguir. Substitutivo nº 2, dispõe sobre a emissão da carteira de identidade em formato digital no Estado, a Assembleia Legislativa do Estado Municipal e decreta, artigo 1º, o Estado adotará medidas para garantir à população acesso à carteira de identidade em formato digital nos termos do Decreto Federal nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022, artigo 2º, essa lei entre vigor em 90 dias após a data de sua publicação. É esse o meu parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em cesta, a discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados e a deputada que aprovam, permaneçam como cinco anos. Aprovado, o parecer. Passa-se a segunda fase do horário do dia, que compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimentos em turno único de autoria do deputado Coronel Henrique. Requerimento 10.994, de 2022. Requerimento 11.018, de 2022. Em turno único de autoria da Comissão de Administração Pública. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados e a deputada que aprovam, permaneçam como cinco anos. Aprovado. Passa, presidente, os trabalhos à deputada e delegada Sheila, considerando requerimento e autoria desse deputado. Requerimento nº 11.024, de 2022. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhora presidente. Meu voto é sim. Requerimento aprovado. Devolvo a presença ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votações de proposição da comissão. Sobre a mesma requerimento do deputado João Leite, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais do artigo 103, inciso C. Artigo 103, alínea C, do regimento interno. Seja formulado voto e congratulações com as policiais penais, Cátia Viviane Assunção Falcão e Carla Divina de Oliveira, votadas no Complexo Penitenciário Estevão Pinto, em Belo Horizonte, pela sensibilidade de ambas que, durante o deslocamento da guarnição, depararam com uma família na Avenida Cristiano Machado e, em desespero, solicitou apoio para o deslocamento até o Hospital João XXIII, a fim de socorrer uma criança de 3 anos que havia sido picada por escorpião. Devido ao intenso tráfego no trajeto, o apoio da viatura foi primordial para o rápido deslocamento em socorro à vítima, garantindo, assim, que o atendimento fosse realizado em tempo hábil para salvaguardar a vida da criança. Quero ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao secretário de Justiça e Segurança Público, Rogério Greco, e também que a moção de aplauso conste na pasta funcional das respectivas policiais penais. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados, a senhora deputada, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Dago ao deputado de Rolete, se há alguma matéria a ser apresentada. Dago, deputada, delegada Cheira, se há alguma matéria a ser apresentada. Não, senhor presidente. Só gostaria de fazer aqui uma consideração sobre o dia 10 de maio, que é o dia do policial civil. Deixar aqui registrados meus parabéns a todos esses homens e mulheres que lutam bravamente pela segurança pública do Estado de Minas Gerais e que certamente contribuem para o título do nosso Estado como o Estado mais seguro da Federação Brasileira. Eu sou policial civil já há 21 anos, tendo sido investigadora de polícia por seis anos e os demais como delegada de polícia. Hoje eu estou licenciada para ocupar o cargo eletivo como deputada estadual, mas no meu sangue corre a polícia civil. Eu amo a minha profissão, amo o que eu faço há tantos anos. Sempre foi meu grande sonho ser policial. A minha família toda de policiais, a maioria das pessoas, policiais militares, policiais civis, integrantes do corpo de bombeiros. E quem trabalha na polícia trabalha porque ama, porque gosta. Sabemos que as dificuldades são enormes, não somos tão bem remunerados quanto merecíamos ser, nenhuma das carreiras da segurança pública. Aliás, será que existe preço pela nossa própria vida, não é, Sargento? Será que existe preço para estarmos ali todos os dias arriscando as nossas vidas, saindo de casa sem saber se vai voltar? Porque tudo pode acontecer. Então, quando a gente sai para alguma diligência, trabalhando na polícia, qualquer uma que seja, a gente sabe que você saiu, pisou ali para fora da delegacia de polícia, você tem que estar preparado para tudo, para enfrentar tudo e qualquer coisa que ia aparecer na sua frente. Não pode correr. A gente faz esse juramento. Então, essa é a beleza aí da nossa profissão. não existe preço, não existe valor, mas nós precisamos de mais reconhecimento, precisamos de estrutura digna de trabalho, precisamos de uma remuneração mais digna também, mais justa. Nós estamos aí com um pleito muito grande. Eu acredito que, após o período eleitoral, a gente tente retornar com essa questão da recomposição das perdas, nós já foi sancionada a lei, o valor nós sabemos que é pouco, é insuficiente, precisamos de mais. Nós precisamos também, é um pleito muito grande, principalmente dos servidores da ativa, a questão do auxílio alimentação, do auxílio transporte, que eu acho que faz muita diferença, porque o profissional da ativa, ele tem esses gastos a mais, ele recebe menos do que ainda não está no final da sua carreira e ele almoça muitas vezes fora, ele está com filhos em idade escolar, muitas contas para pagar, muitas vezes aluguel ou construindo sua casa, pagando a prestação do seu carro. Então, as despesas são muito grandes e esses auxílios ajudam muito, muito aí para trazer dignidade para esses homens e mulheres que, como eu já disse, arriscam as suas próprias vidas. Então, é dizer que eu desejo tudo de melhor para os policiais civis, feliz dia do policial civil, um abraço bem carinhoso a todos vocês e que Deus continue abençoando e honrando a vida de cada um de vocês, para que vocês possam continuar defendendo a sociedade e também protegendo, cuidando das suas famílias com dignidade. Registre-se as palavras da nossa deputada delegada Sheila, a quem eu quero também aproveitar a deputada Jolete, em nome dela aqui na comissão, parabenizar todos os policiais civis de Minas Gerais pelo seu dia, hoje dia 10 de maio, muito bem lembrada aqui pela deputada delegada Sheila, quero aqui corroborar com 100% de toda a sua fala, infelizmente uma luta incessante de todos nós, deputada delegada Sheila, para a busca da valorização e do reconhecimento do trabalho que prestam as e os policiais civis de Minas Gerais e em todo o Estado. Então, inicialmente, nós queríamos registrar essa fala nesse sentido e solicitar a consultoria, se a deputada delegada Sheila também assim achar conveniente, que os três deputados assinem o requerimento para que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil e do Estado de Minas Gerais, reconhecimento de público da Comissão de Segurança Pública, para que seja lembrado o dia do policial civil em Minas Gerais e assim os três parlamentares possam assinar o requerimento. uma vez de acordo, nós gostaríamos de solicitar a consultoria que elaborasse o competente requerimento. Então, fica aqui, deputada delegada Sheila. Quero apenas dizer que concordo com 100% de todas as palavras aqui proferidas pela senhora e que a nossa luta é incessante. Hoje mesmo nós conseguimos aprovar um projeto de lei lá na Comissão de Constituição e Justiça e se Deus assim o permitir, passaremos ele na fiscalização, porque tive também uma boa acolhida hoje do deputado Elita Quínio, onde depois de quebrar muita cabeça, deputado João Leite, pensando porque nós não podemos obrigar o Executivo a encaminhar o projeto de lei todo ano fazendo a recomposição. porque o inciso 10 do artigo 37 da Constituição, e aqui pegando um gancho a fala da deputada delegada Sheila, nós não podemos obrigar porque a iniciativa é privativa de cada casa. Iniciativa do Legislativo, do Justiário, do Ministério do Povo, do Tribunal de Contas, do Executivo. E aí depois de muito quebrar a cabeça, encontrei pelo menos algo que vai dar condições de dar o start do próprio servidor. Foi determinar que o Poder Executivo, ao final do último dia útil do mês de janeiro de cada ano, publique em sites oficiais do governo a inflação segundo o IPCA do ano anterior e comunique, através de mecanismo oficial, a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Ou seja, todo final de janeiro, o Poder Executivo deverá comunicar que a inflação do ano anterior foi X valor. Bom, isso obriga o governo a cumprir? Não. Isso traz a obrigatoriedade que os servidores terão? O IPCA? Ah, não. Mas à medida que o governo comunica oficialmente da publicidade, nós criamos o ambiente político para poder cobrar. Olha, governador, o senhor encaminhou aqui, através de documento oficial, a aferição do IPCA no ano anterior. Então, o projeto é constitucional, passou pela CCJ e eu tenho certeza, deputada Sheila, que nós teremos esse start. À medida que a gente tiver aqui duas, três comunicações do Executivo, os próprios sindicatos, as associações de nós que defendemos classe, poderemos pegar e falar, olha, nós queremos aquilo que o governador mesmo publicou. aquilo que ele comunicou oficialmente à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Você comunicou que é oito ou nós queremos a revisão de oito? Você comunicou que é nove, que é dez, que é onze? Então, o projeto passou na CCJ, ele, volta a repetir, não obriga, porque nós não podemos obrigar, ele não vincula, mas ele pode obrigar que o governo faça essa comunicação, inclusive, obedecer o princípio da transparência, da publicidade dos atos de administração pública. Então, apenas para corroborar aí e completar a fala da deputada e delegada Sheila. Bom, como ainda estamos na terceira fase e o requerimento está assinado pelos três parlamentares com a concordância, a presidência vai submeter o requerimento comunicando ao chefe da Polícia Civil e parabenizando pelo dia do Policial Civil em Minas Gerais. Vamos também, aqui com a sugestão do deputado João Leite, trazer aqui o nome do deputado e delegado Eligrilo também para assinatura do requerimento, se não houver nenhum inconveniente. Então, os quatro parlamentares assinam comunicando ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, parabenizando pelos relevantes trabalhos prestados pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o que contribuiu, juntamente com as demais forças de segurança pública, para que fosse reconhecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública um Estado mais seguro para se viver, pelos relevantes trabalhos prestados pelo Policial Civil e pelo seu dia. Portanto, está em votação o requerimento. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Eu estou aqui com uma comunicação, deputado João Leite, deputado Achei, que o sindicato, o Sindipen, nos encaminhou. Agora, nós estamos agora com o Ministério Público passando por cima de leis. O Ministério Público agora faz recomendações e manda. Primeira promotoria de justiça da comarca de Santa Luzia. Recomendação 01-2022. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por ser o promotor de justiça, que a esta subscreve no uso de suas atribuições, que lhes são conferidos pelo artigo 129, inciso 2 da Constituição Federal, de 88, e o artigo 27, inciso 4 da Lei nº 8.625, de 93, e considerando que o Ministério Público é instituição permanente e essencial, considerando que foi comunicado ao Ministério Público Estadual a interrupção do fornecimento de cigarros aos indivíduos sob custódia estatal no presídio de Santa Luzia, em virtude de recusa dos policiais penais realizar vistorias em tais índices destinados por terceiros aos presos. Considerando que o artigo 487, inciso 3 da Línea E, da sessão 1 do Regulamento de Normas de Procedimento do Sistema Prisional. Regulamento de Normas, deputado João Leandro. Então, o V. Exª vai dando uma olhadinha aí, que prevê expressamente como itens de complementação a serem fornecidos periodicamente aos presos tabagistas. Isso aqui é proibido fumar em qualquer repartição pública. Nós temos lei federal e lei estadual. E aí, deputado João Leite? Nós cumprimos a lei ou a recomendação do Ministério Público? Os policiais penais estão cumprindo a lei. Então, diante de uma recomendação, né, que soa muitas vezes como ameaça, ele fez aqui uma série de considerandos, como é o caso, que não dá nem para ler aqui o tamanho do tanto de considerando, mas desobedece frontalmente. Isso aqui é uma repartição pública. Nós podemos permitir que alguém fume aqui? Não. Há uma lei, ah, mas eu sou viciado. Então, dá uma saidinha ali no jardim, vai lá e fuma seu cigarrinho, porque aí você pode fazer o que você quiser, mas aqui dentro não. Agora, o presídio deixou de ser instituição pública? Deixou de ser custeado pelo poder público? Então, diante do aqui colocado, e se caso a deputada Cheiro, o deputado João Leite, também se achar que concordam, elaborar um requerimento a pedido do Sindipen, do Sindicato Policial e Serviços Minas Gerais, para que seja realizada a audiência pública desta comissão, para discutir o cumprimento da lei federal e da lei estadual, que veda o tabagismo no âmbito das repartições públicas do Estado de Minas Gerais. Então, nós temos uma lei federal e uma lei estadual. Então, está aqui. Considerando que a recusa dos policiais penais a realizar vistoria nos maços de cigarro destinados aos reclusos do presídio de Santa Luzia, tem como fundamentos a lei federal 9294, 96, e a lei estadual 18.552, que na realidade tratam de recintos utilizados exclusivamente por pessoas não privadas de liberdade. Ou seja, então aqui nós estamos proibidos porque aqui não tem ninguém privado de liberdade. Mas lá na penitenciária, deixou de ser repartição pública? Não deixou. Então, ele cita as duas leis e vem fazendo uma série de considerandos. Então, deputado João Leite, nós não podemos deixar os policiais penais, os policiais e as policiais penais que estão cumprindo a lei, até porque é uma premissa que nós aprendemos na Academia de Direito, doutora Sheila, que o princípio da administração pública, o primeiro princípio que o aluno do quarto período de direito aprende, deputado João Leite, é uma siglazinha chamada LIMP. Legalidade, impessoalidade, publicidade e... legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e agora os mais novos administrativistas também, eficiência. Quer dizer, o princípio da legalidade é jogado por terra. O primeiro princípio da administração pública é a legalidade, ou seja, a administração pública é diferente do particular. O que não é proibido, o particular pode. Só que a administração pública só pode fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. E aí o promotor vem fazendo assédio considerando que a lei federal não vale nada, a lei estadual também não vale nada, porque lá o indivíduo está preso, então ele tem direito a fumar. esse é proibido. Como é que não vai proibir? Se a peritenciária, se o presídio é um estabelecimento público. Então, deputado João Leite, diante da recomendação e pressão que o Ministério Público está exercendo lá na comarca de Santa Luzia específica, nós estamos aqui aportando o requerimento que seja realizada audiência pública para debater o cumprimento das leis, da lei federal e da lei estadual, que determina a proibição, o tabagismo, no âmbito das repartições públicas de todo o Estado. E aí, deputado Acheira, se for o caso, agora nós propomos uma alteração na lei para especificar, inclusive, penitenciárias, presídios em qualquer lugar. Se já que o promotor quer isso, nós podemos colocar. O que nós não podemos é permitir que os nossos policiais penais sejam pressionados de forma ao arrepio da lei por parte do promotor que se sentiu e o preso foi lá. ou seja, ainda facilita a entrada de outros objetos dentro dos maços de cigarro. E que diga lá que os objetos são drogas, armas e tantas outras coisas. Então, esse é o requerimento. Se a delegada Acheira e o deputado João Leite assinaram comigo, nós vamos colocar em votação, em votação o requerimento. Os senhores deputados e a senhora deputada que aprovam, permaneçam como se encontra. A relação de convidados seguirá anexa ao requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.